Olá, síndico! Vamos realizar a vistoria, momento em que você vai conferir se o empreendimento está em perfeitas condições para receber os futuros moradores ou se ainda são necessários alguns ajustes. Para te ajudar a saber como avaliar cada item, separamos algumas informações e dicas importantes. Vamos lá? É sua responsabilidade como síndico realizar a vistoria de todos os cômodos e de todas as áreas sociais comuns. Na data agendada, você deve se deslocar até o seu empreendimento. O corpo diretivo e subsíndicos do empreendimento podem te acompanhar durante a vistoria. Para garantir a segurança de todos no ambiente de obra, não é recomendado o uso de blusas de alças finas, chinelos, bermudas ou saia. Caso essas orientações não sejam cumpridas, a vistoria poderá ser reagendada. Então, atenção a esta etapa! Lá você vai se encontrar com um representante da nossa equipe que vai te guiar durante toda a visita. Você também receberá os equipamentos de proteção individual necessários e o checklist de inspeção para a realização da vistoria. Você vai notar que nossa equipe levará alguns equipamentos para tornar a vistoria mais assertiva. Mas não se preocupe, o manuseio dos equipamentos será feito por nós e você será responsável apenas por analisar os resultados e aprovar ou reprovar a vistoria. Em seu checklist, há detalhes de todos os aspectos que deverão ser conferidos em cada estrutura. Você, síndico, deve preencher o checklist. Então, muita atenção durante a vistoria. Vamos começar? Blocos ou torres Nossa vistoria se inicia nas áreas sociais comuns dos blocos ou torres do empreendimento. No hall de entrada, é preciso checar o piso cerâmico ou porcelanato e azulejos, se houver. Verifique visualmente se os pisos ou azulejos têm algum desnível crítico. Se as peças estão alinhadas, se estão com sua tonalidade uniforme, sem defeitos, arranhões ou trincas. Além disso, o rejunte deve estar com espessuras e alinhamento uniforme. Você também precisará avaliar o assentamento das janelas. Verifique visualmente se os parafusos estão fixos e vedados. A pingadeira deve estar desobstruída. Não deve haver fissuras, infiltrações, perfis amassados, ferrugem e saídas de água bloqueadas. Os vidros devem estar limpos, sem arranhões, sem trincas ou quebrados. Confira também o funcionamento da janela, se ela está abrindo e fechando corretamente. Também é necessário avaliar a pintura e textura das paredes, tetos e recortes. O acabamento deve estar uniforme, sem manchas ou respingos, então verifique se não há irregularidades. Se for o caso do seu empreendimento, avalie também o nivelamento e acabamento do forro. Nas instalações elétricas, verifique de forma visual o acabamento do quadro de energia. O teste energizado será realizado por uma pessoa da nossa equipe e nele devem ser avaliadas todas as tomadas e pontos de iluminação. Verificar visualmente o alinhamento e altura das caixas elétricas e se os acabamentos elétricos estão limpos e sem manchas. Partindo para a escada, você precisará avaliar se o patamar possui quatro frisos na ponta ou fita fotoluminescente, como está o acabamento da pedra e como foi feita a instalação dos rodapés. Verifique também as condições do corrimão. A pintura deve estar com acabamento uniforme e na mesma tonalidade e os corrimãos devem estar contínuos em toda a sua extensão e recurvados nas extremidades, sem quaisquer obstruções ou arestas. Nos elevadores, você precisará avaliar o acabamento e integridade de todos os itens internos e externos. As instalações devem estar uniformes, sem manchas ou respingos. Também verifique visualmente e teste a instalação do aparelho e sistema de interfones. Segurança é a prioridade, então lembre-se de conferir o sistema de combate a incêndio. É importante verificar visualmente a instalação da mangueira, chave STORES e agulheta ou bico regulável. Confira também a especificação, quantidade e validade dos extintores de incêndio, a instalação e funcionamento das luminárias de emergência e a sinalização das placas, balizadores e adesivos sinalizadores. Nesse mesmo sentido, avalie visualmente a execução do ponto de drenagem dentro da caixa de hidrômetro, sua identificação e acabamento. E se for o caso do seu empreendimento, confira também o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Aqui é importante verificar visualmente se a caixa de inspeção está fixada em cada descida. Dando sequência à vistoria dos blocos, é importante conferir a integridade e acabamento das portas de entrada. Veja se elas estão funcionando corretamente, abrindo e fechando, e se a calafetação do todo está em ordem. Avalie também a calçada na entrada do bloco e a fachada do prédio. É importante garantir que não existam fissuras no acabamento, falha na concretagem e outras irregularidades. Verifique se há presença de manchas, respingos ou alterações na tonalidade das cores. Afinal, esses serão os cartões de visita do empreendimento. O próximo passo é conferir as instalações de gás. Verifique visualmente a cor da tubulação. Caso não seja a amarela, confira-se a identificação das prumadas de gás a cada 2 metros e verifique a instalação da válvula de abrigo ventilado de gás em cada pé de prumada. Seguindo para o quadro medidor, é importante verificar visualmente sua fixação, posicionamento, vedação e se as tampas das caixas estão limpas e íntegras. Ao inspecionar a área técnica, é importante fazer uma conferência geral dos itens que já abordamos, como portas, pinturas e textura. Dê atenção especial ao estado das caixas, que devem estar limpas, com acabamento uniforme e fundo liso para garantir o rápido escoamento. Cheque também a vedação no entorno das tubulações e verifique de forma visual o encaixe da tampa, a identificação e instalação de alças e a limpeza dos ralos. Antes de deixar o hall, confira se ele está limpo, se não há resíduos de material nas janelas, piso, rodapé, luminárias, quadros e acabamentos elétricos, caixas de comunicação, hidrômetros, placas de sinalização, extintores, corrimãos, degraus de escada e porta do elevador. Todos esses itens devem estar limpos e sem respingos de tintas. Em cada ambiente, avalie também a instalação das placas de identificação, que devem estar íntegras e legíveis. Por fim, para finalizar a vistoria dos blocos, se estiver previsto no memorial descritivo, avalie as condições das instalações de energia fotovoltaica. Verifique de forma visual se não há trincas, amassados nos módulos do quadro de alumínio, resquícios de tinta ou de argamassa. Confira se próximo à escada de acesso ao telhado e ao sapão, já foi instalada a placa alertando sobre as condições do acesso ao telhado. Além disso, cheque a etiqueta de identificação do inversor e veja se o quadro de distribuição de circuitos, QDC, está identificado e com placa de sinalização de risco de choque. Guarita Nas guaritas serão verificados alguns itens que já aprendemos a avaliar na vistoria dos blocos. São eles, revestimentos, assentamento de janela, pintura, instalações elétricas, porta, sistema de combate a incêndio e placa de identificação. Vamos conhecer agora as particularidades desta sessão. Nas instalações hidráulicas, verifique visualmente a profundidade dos pontos hidráulicos, a instalação e funcionamento dos sifões e engates flexíveis e limpeza do ralo. Com o uso de um balde de água, verifique também o funcionamento do ralo. Ao avaliar o interfone, verifique se o equipamento está instalado corretamente e realize o teste de atendimento e liberação na portaria. Nossa equipe ou seu acompanhante podem te ajudar neste momento. Quando for avaliar as louças, bancadas e metais, verifique visualmente a fixação da mão francesa, o rejuntamento nas áreas de contato com a parede, o frontão da bancada e a integridade da peça. Abra os registros e teste o funcionamento de todos os metais, louças e acessórios. É importante que não haja nenhum tipo de vazamento. Para avaliação dos pórticos e fachada da guarita, em pele de vidro, verifique de forma visual a integridade das peças, travamento, tonalidade, aterramento e acabamento. No caso da fachada da guarita, em pele de vidro, se houver, é importante também que a vedação esteja lisa, homogênea e sem manchas. Além disso, os vidros devem estar limpos, sem arranhões, trincas ou quebrados. Lixeiras. Na área das lixeiras, você também vai avaliar algumas sessões que já aprendeu anteriormente. São elas, revestimentos, assentamento de janela, pintura, instalações elétricas, portas, instalações hidráulicas, sistema de combate a incêndio, placa de identificação e forro, se estiver previsto no memorial descritivo. A novidade aqui está na conferência da coleta seletiva. É importante avaliar a condição e o estado dos coletores, se eles estiverem previstos para o seu empreendimento. Depósito de material de limpeza e vestiários. Na DML e nos vestiários, a avaliação é bem tranquila. São apenas itens que você já ficou craque em verificar. Revestimentos, assentamento de janela, pintura, instalações elétricas, portas, instalações hidráulicas, placa de identificação e forro, caso esteja previsto no memorial. Salão de festas. A inspeção no salão de festa também começa com itens básicos. Vamos relembrar quais são? Revestimentos, assentamento de janela, pintura, instalações elétricas, portas, instalações hidráulicas, sistema de combate a incêndio, placa de identificação, interfone, louças, bancadas e metais, gás e forro, se houver. Os pontos específicos estão na avaliação do ponto de ar-condicionado e dos móveis. Portanto, verifique de forma visual a execução de ponto de prumada do ar-condicionado, também conhecido como dreno. Se estiver previsto no memorial descritivo do empreendimento a presença de móveis, confira se eles foram entregues conforme especificado, com boa qualidade e acabamento. Área gourmet. Aqui será a última área que exigirá a conferência de itens básicos. São eles, revestimentos, pintura, forros, instalações elétricas, instalações hidráulicas, placa de identificação, móveis, louças, bancada e metais. O item específico da área gourmet é a churrasqueira. Nesse ponto é importante avaliar seu acabamento e limpeza e a calafetação do duto de ventilação. A seguir, vamos checar a condição das áreas que interligam o empreendimento. Circulação. Vamos começar avaliando os portões e cancelas. Teste o funcionamento dessas duas instalações, seus motores e abertura. Lembre-se de verificar de forma visual a fixação e acabamento da pintura do portão, bem como se o trilho se encontra sem emendas ou soldas e sem falhas no alinhamento. Seguindo para os corrimãos, verifique visualmente sua fixação, se a pintura está com acabamento uniforme e com mesma tonalidade, se os corrimãos estão contínuos em toda sua extensão e recurvados nas extremidades, sem quaisquer obstruções ou arestas. Caminhando pelo empreendimento, confira as condições do piso intertravado, verificando o preenchimento das juntas, acabamento e limpeza, caso este item esteja previsto no memorial descritivo. Verifique também a pavimentação na área de estacionamento, avaliando o acabamento e a limpeza. Nas guias e sarjetas, verifique o alinhamento, acabamento e escoamento da rua em direção à drenagem. Quando for avaliar as calçadas, é importante checar se o acabamento, acessibilidade e limpeza estão em ordem. Seguindo para as vagas de garagem, verifique visualmente o acabamento e demarcação das vagas. O mesmo processo precisará ser feito com paisagismo e torneiras de jardim. É importante avaliar o assentamento da grama e plantio das mudas de pomar, se estes itens estiverem previstos no memorial descritivo. Verifique também o funcionamento e acabamento das torneiras de jardim distribuídas pelo empreendimento. Ao verificar o muro de divisa, é importante avaliar os pontos de drenagem próximos da base, a instalação e calafeto das canaletas. Avalie também a fixação do chapéu do muro, seu acabamento e pintura. Dando sequência, é hora de conferir a fixação, acabamento e quantidade dos postes. O número de postes previstos você encontra no projeto elétrico do empreendimento. Nesta etapa, você também vai avaliar o aterramento com detector de sequência de fase. O manuseio do equipamento será feito por uma pessoa da nossa equipe e você será responsável apenas por analisar os resultados. Por fim, é importante avaliar a execução da central de gás, verificando o acabamento e limpeza do local. Se houver, verifique também a instalação de central de interfone no distribuidor geral, DG, checando seu acabamento e limpeza. Se especificado em memorial descritivo, confira a instalação do aparelho de ar-condicionado, disjuntor residual, DR, dispositivo de proteção contra surtos, DPS e no-break. Selo digital. Aqui vamos verificar as estruturas que vão garantir a segurança e integridade de todos os condôminos. O fundamental neste momento é conferir a instalação e o funcionamento dos sistemas a seguir, quando especificados no memorial descritivo. No circuito fechado de TV, avalie as condições das estações de trabalho, sistema de vídeo e luminária de emergência. Na cerca elétrica, verifique a altura da cerca e seu acabamento. Avalie o sistema de pânico composto pelo sinalizador luminoso e botão de pânico. Lembre-se de verificar o sensor de presença, que se encontra próximo ao portão de entrada. Verifique a sinalização e instalação das placas de advertência, balizadores e adesivos, além da infraestrutura para instalação de rede de internet. Reservatórios, castelo d'água e caixas de passagem. Comece a avaliação pelo reservatório inferior. Verifique visualmente a identificação e fixação das tubulações, o acabamento da pintura e se os extravasores do reservatório estão direcionados para as caixas de drenagem próximas com fácil visualização. Além disto, confira se não há vazamentos nas tubulações e a impermeabilização da estrutura. Depois passe para os registros. Confira sua aparência, identificação e se não há vazamentos. Caso o castelo do empreendimento seja metálico, é importante verificar visualmente sua fixação na base, a fixação da escada, chaminé de ventilação, tubulações, pintura e identificação. Para o castelo de concreto, verifique a fixação da escada, as tubulações e identificações, acrescentando a conferência do acabamento do concreto. Em ambas as opções não deve haver sinais de vazamentos ou manchas de umidade na estrutura. E encerrando essa sessão, verifique visualmente o acabamento das caixas de passagem, o encaixe e identificação da tampa. É importante também que as alças estejam instaladas corretamente e que o interior da caixa esteja limpo. Áreas comuns. Estamos próximos do fim da nossa inspeção e, para fechar com chave de ouro, vamos avaliar as condições dos espaços que vão garantir a diversão dos futuros moradores. Alguns desses itens podem não estar presentes no seu empreendimento, então lembre-se sempre de conferir o memorial descritivo. Verifique de forma visual a instalação da placa de identificação, acabamento e limpeza das estruturas nas áreas dos espaços fitness, espaços kids, playground, quadra e sauna, quando essas instalações estiverem presentes. Na piscina, além dessas instalações, é importante avaliar também o acabamento do revestimento, fixação e pintura do guarda-corpo. Depois de concluir todo o checklist, você deverá aprovar ou reprovar os itens avaliados. Caso tudo esteja em ordem, só nos veremos novamente no dia da entrega do empreendimento. Mas caso algum item seja reprovado, combinaremos um prazo para ajustes e depois entraremos em contato para agendar uma nova vistoria. Em caso de dúvidas, você pode enviar uma mensagem para Mia, nossa atendente virtual, que estará disponível 24 horas pelo WhatsApp. Essa foi apenas a sua primeira missão como síndico. Esperamos que essa sua gestão seja tranquila e cheia de realizações. E se precisar de algo, conte sempre com a gente. Até mais!